Oi gente, bem-vindos ao último Story Vlog de francês do ano. E sim, eu vou começar esse vlog deitado aqui na cama, porque eu tô com preguiça. A verdade é que eu tô com zero motivação pra ir estudar. Só que eu vou do mesmo jeito, porque eu quero que essa semana seja um pouco mais produtiva. Nem tanto, nem tanto. Mas eu quero tentar estudar um pouco essa semana, mais do que na semana passada, porque gente, semana passada eu não estudei nada. Foi tipo assim, nada, nada, nada de nada. E aí agora, tipo assim, ó, uma e pouca da tarde, eu voltei da praia não faz muito tempo. E daí eu pensei, vou estudar francês. Um pouquinho, gente, um pouquinho pra ser produtiva. E... só que assim, ó, eu não tô com nem um pouco de motivação pra estudar agora, porque a última semana do ano eu queria, na verdade, só ler livro. Vou contar bem a real pra vocês. A minha vontade agora é de pegar a rede e botar lá na rua e ficar lendo a tarde inteira. Só que eu não vou. Eu vou estudar francês. Aqui, ó, é... mesmo sem motivação, eu vou manter a dedicação. Gente, filosofia. Se você também tá com preguiça e não quer estudar, venha estudar com preguiça junto comigo. É... então, bem-vindos ao último Story Vlog do ano. E hoje é domingo, né, então também começou a última semana do ano. Então, pra combinar. E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô começando por podcast, e daí eu tô escutando podcast da Vequely Zá. Tem vários podcasts, e são bem curtinhos, tem dois minutos, tem alguns que não chegam nem a ter um minuto. E tem várias curiosidades sobre a França, sobre os franceses, tem também, claro, coisa ensinando francês. Daí eu tô escutando esses podcasts, né, esses episódios, sobre coisas do francês. Tipo, eu tô vendo um agora sobre expressões francesas, que eles usam muito, e é isso. Eu vou escutar, acho que uns três ou quatro episódios. Agora que eu já escutei podcast, eu vou assistir vídeo-aula no YouTube. Eu coloquei um vídeo aqui agora sobre conjugação do francês. E depois eu vou assistir mais algumas vídeo-aulas, alguns vídeos aqui no francês no YouTube. É, porque eu gosto, é tipo, uma das minhas maneiras favoritas de estudar francês. Não, e tipo assim, que sono que tá me dando? Eu tava escutando podcast aqui de fone, gente, eu tava quase dormindo. Eu não sei, eu acho que é esse clima de final de ano, todo mundo tá na praia, não sei, dormindo. Não sei, mas tipo, eu tô com muita preguiça pra estudar, gente. E ainda os passarem cantando, ai, eu tô tipo, quase dormindo aqui na cadeira. Eu vou ser bem sincera, não vou fingir que eu tô super motivada aqui, não. Esqueci o que eu ia dizer. Gente, eu esqueci o que eu ia dizer. Ah, tá. Eu gosto, assim, tipo, de estudar francês. Então, mesmo desmotivada, pra mim não é chato. Então eu vou no embalo. Eu já assisti as videoaulas e agora eu vou estudar um pouco de gramática com o meu livro. Que eu tenho aqui, gente, o Inglater aparecendo aqui, desculpa. Eu vou estudar um pouco de gramática com o livro que eu tenho aqui. E eu acho que depois eu também vou treinar um pouquinho da minha escrita. Sei lá, eu vou inventar uma história. Vou escrever uma funfic em francês. Aí, pra deixar o ambiente, assim, melhor, né, mais inspirador, enquanto eu tô fazendo aqui as atividades de gramática, eu vou colocar música aqui no Spotify, só que música em francês, pra deixar o ambiente afrancesado. Gente, eu tava vendo o último vídeo que eu gravei, que apareceu aí. uns passarinhos tão inspirados, né? Porque eles ficaram berrando bem alto. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ainda com a letra, daí meio que eu tava estudando aqui gramática, só que ao mesmo tempo eu também tava aqui prestando atenção na música e na letra. E aqui essa música, ela tem uma parte que é em inglês, essa parte aqui, só que o resto é em francês. E o que eu vou fazer agora é pra treinar minha escrita. Eu vou pegar o caderno, vou abrir uma folha ali e eu vou começar a escrever em francês pra treinar um pouquinho a minha escrita, porque eu acho que é uma das habilidades do francês que eu não tenho tanto, porque a que eu mais treino, assim, é a escuta e também a leitura. Só que escrita, assim, tá precisando de uma prática. Então eu vou escrever um pouquinho aqui, tipo, não sei ainda, tipo, vou inventar uma história, eu acho. Qualquer coisa só pra que eu possa colocar em prática o que eu aprendi do francês. Gente, eu até parei de escrever o que eu tava escrevendo aqui, porque eu acabei de encontrar outra música muito, muito boa dela. Essa daqui, ó. Gente, sério. Gente, agora que eu terminei de escrever, eu coloquei num site aqui de francês pra ler um pouquinho. Eu escolhi qualquer artigo ali, um artigo que me interessou, e eu vou treinar um pouquinho a minha leitura. E o bom é que nesse site, depois que tu leu o texto, tem alguns exercícios pra praticar o que tu leu. E pra finalizar, essa sessão de estudos, eu vou assistir série na Netflix, totalmente em francês. Eu vou começar a assistir uma, na verdade, eu acabei de achar ela aqui. O nome é O Bosque. Parece ser interessante, eu já tinha ouvido falar sobre ela, bastante até. Então eu decidi dar uma chance e vou ver se é legal. Bom, gente, eu vou parar de estudar por aqui, essa foi a última parte. Eu espero que vocês tenham gostado desse story vlog. E se você gostou do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue lá no Instagram também. E até a próxima!